O palco está montado e a cortina está se abrindo para outro GP de Fórmula 1. Está mais cheio do que o comum. Obrigado, Jota. Interlagos é a corrida de hoje. Um circuito histórico de 4.25 km. Se esse ano eu ganhar mais uma, eu sorteio essa. Um dos poucos trajetos do calendário em sentido anti-horário. Isso aqui é o kit que os creators recebem. 9 para a esquerda e 6 para a direita. Com uma sessão técnica no meio, levando a um setor 3 de alta velocidade. E vem algumas coisinhas. Que chega na melhor oportunidade de ultrapassagem entrando na curva 1. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Vamos ver o grid para o GP do braço. Olha o Pérez, olha o Pérez. Fala, 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 fala. Estamos no Brasil. Então vamos andar com o boleto do chefe. Que isso, Mick Schumacher? Alonso está atrás do gol? O Fernando Alonso. O Pierre Gasly e Magnussen. Magnussen. Norris. Norris. Latif. Lance Stroll. Lance Stroll e Alexander Albon. Vettel. E Daniel Ricciardo pega o último lugar no grid. O Ricardo está realista. O Richard. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Sabe-se quem tem o EA Play vai ter as 10 horas de teste? Tem o prazer, como sempre, de apresentar Anthony Davidson, que está do meu lado explicando tudo para vocês. Que tal a gente começar com uma conversa sobre o Sérgio Pérez? Bem, foi uma volta realmente impressionante para conseguir a pole position. O tempo está fechado. Mas será que vai dar para manter a liderança na primeira curva, com tantos carros bons de largada ao seu redor? Além disso... É bem o Alonso. Qualquer acidente na primeira curva pode virar... No tempo da Renault ele comemorava a vitória com o Coelhinho, né? Vamos torcer para que todos saiam... Olha, ele fazia duas vitórias e ele fazia. Chuva vem da represa, amigo. Olha, não está dizendo que vai chover não, hein? Fica aí. Eu não lembro a configuração de asa de Interlagos, cara. Será que eu tenho no meu bloquinho? Meu bloquinho mágico? Deixa eu ver. Não, não, não. Ah, eu vou com o padrão. Vou com o padrão. Pô, está muito bonito esse jogo, velho. Está louco. Vamos embora. Igual TV. Olha lá. Volta de apresentação. Que louco, velho. Aí o Galvão já estava falando, né? Que ontem pela manhã eu falei com o Fernando Alonso, com o Pietro. O Pietro me confidenciou que a Haas está confiante, amigo. Vai fazer uma parada só, Rilhão. Olha ele aí. O bicampeão. Fernando Alonso. O princípio das asteras. Vamos esperar que a corrida seja emocionante. Estão falando para o Paddock e ele tem proposta da tomada. Olha aí. Vão chegando os carros. Vai terminando o balé. Vai começar. Vai começar o grande prive. Vai começar o grande prive, amigo. Os carros vão chegando. As arquibancadas ficam malucas. Todo mundo de pé. Está chegando o último carro do Daniel Ricciardo da McLaren. A direção de prova aguarda. Vamos lá. Sobe o giro dos motores. Vamos para a largada. Vamos para a largada. Vamos para a largada. Largo. Vamos embora. Opa. Deram o Totó no Alonso. Eu não vou indicar o Albon não, direção. Retorno Renault na reta. Está bonito o jogo, amigo. Nossa. Olha Alonso. Olha Alonso. Olha Alonso. Olha como ele vai. Ele é malandro, amigo. Ele é malandro. Falou o Paulo. Aqui não, menino. Vamos embora. Então o Fernando Alonso das Astúrias. Tentando chegar no Magnussen. A galera de pé passa a cara do Sainz em primeiro. Já toma a primeira ponta do Sérgio Pérez. Já toma um aviso ali. Deixa de ser tonto. Cadê o DRS em direção? É um aviso ali. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL